Estamos fazendo as análises do UFC 248, que terá como luta principal Israel Adesanya vs Yoel Romero e teremos duas disputas de cinturão neste evento, o Elisang vai estar enfrentando também a Ioana Yedrachek e vamos falar agora da luta entre Neil Magny, que vai estar enfrentando o Lee Jigliang antes de você ouvir a nossa análise, não se esquece de se inscrever aqui em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações Barbie, a Neil Magny está sempre ali briscando o topo da categoria e o Lee Jigliang na sua última luta surpreendeu a todos, vencendo o nosso querido Eliseu Capoeira o que a gente pode esperar aí desse combate? Bom cara, eu acho esse combate muito interessante porque o Lee Jigliang vem aí de uma grande surpresa vencendo o Capoeira a gente venceu bem, tipo assim, foi uma luta parelha, mas só que deu para ver que o Capoeira estava sem timing algum estava sem precisão, não estava conseguindo se encontrar, isso muito ao fato do Jigliang ter passado o tempo inteiro pintando, o tempo inteiro mostrando bases diferentes e o Capoeira não conseguiu estabelecer uma distância para colocar os golpes dele, e é uma coisa que o Jigliang faz bem porém, o Magny é um lutador muito bom, ele é um lutador muito metódico, é um cara de wrestling muito bom é um cara de trocação bacana, só que ele tem alguns defeitos que são bem claros, sabe é um daqueles lutadores que todo mundo sabe o que funciona contra ele e nesse caso, o que funciona muito contra o Neil Magny são chutes baixos e jogo de chão cair por cima do Neil Magny é um abraço, chutar a perna dele também em geral é um abraço a última luta dele, se eu não me engano, foi contra o Santiago na qual ele passou, acho que quase 4 rounds sendo chutado na perna só que o Santiago simplesmente parou de chutar, eu acho que ele estava buscando um nocaute ali com a mão mas o Neil Magny tem muita dificuldade com esses chutes, não consegue realmente trabalhar bem com eles porém, ele é um lutador, igual eu falei, completo, é um lutador metódico, é um lutador que sabe o que faz e eu acho que ele tem tudo para causar muitos problemas para o Jigliang, que também não é um cara muito bom por baixo não tem uma defesa de queda muito boa, é um cara com um canhão na mão um boxe muito bom, mas novamente assim claro que dá para boxear com o Magny, mas não é o tipo de jogo que vai te levar para a vitória então eu acho que por consistência, eu colocaria o Magny como favorito claro que o fato dele ter ficado extremamente inativo nos últimos anos pesa um pouco e o Jigliang que está indo dar a maior vitória da carreira também pesa o momento é todo do Jigliang, mas a consistência vem mais do lado do Neil Magny bom, está aí a análise do nosso especialista, se vocês concordam com ele, deixem aqui os seus comentários se discordam também, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal ative o sininho para receber as notificações e até o nosso próximo vídeo o sininho para receber as notificações e até o nosso próximo vídeo e aí o sininho para receber as notificações e até o nosso próximo vídeo Obrigado.